Corinthians e Capi entram pela 31ª rodada com objetivos distintos. O Corinthians tentando sair do rebaixamento e a Capi tentando ir no G4. Pois bem, um jogo difícil, equilibrado e o final o Corinthians venceu. Então vamos fazer o resumo pós-jogo dessa partida. Mas antes peço para vocês para curtir esse vídeo, se inscrever, ativar a notificação, seguir nas redes sociais e nossa live daqui a pouquinho. Bom, de qualquer maneira, quero dizer o seguinte, o Corinthians para os resultadistas, vou simplificar, vencemos 3 pontos, 40 pontos conquistados, 7 partidas até o final do campeonato. O Corinthians precisa matematicamente de 3, 5 para extinguir qualquer possibilidade de rebaixamento. Portanto, com esta vitória o Corinthians define seus rumos para 2024 e já pode antecipar seu planejamento, na minha opinião. Beleza? O time jogou equilibradamente contra o Capi e no final das contas vencemos. Então, esse vídeo se encerra para o resultadista. Os 3 pontos estão aí, bom, show de bola. Agora, para quem gosta de resultado, análise do jogo, vamos falar o que foi que aconteceu nesses 90, 90 e poucos minutos que o Voadem deu para o Coringão jogar e vencer. Vamos lá. O Corinthians entrou em campo com as mesmas peças, exceção feita a Ubidu e Almoscardo, para o jogo contra o Atlético Paranaense. No pré-jogo de ontem, eu tinha informado que o Atlético Paranaense era um time difícil, duro, tinha vencido 6, empatado 7 e perdido 2 partidas em 15 jogos. Ou seja, um adversário duríssimo. Possivelmente, a maioria passou no empate. De qualquer maneira, a grande deficiência do Atlético Paranaense estava nas suas laterais, ou nos seus alas. Jogando num 3, 4, 2, 1, atrás desses alas, ou laterais, ou meio campistas, tinha muito buraco. E esse é o problema do Corinthians. O Corinthians foi a campo com jogadores mais técnicos, mais lentos, e apenas um brigador, que era o Yuri Alberto, em velocidade. Romero pelo lado esquerdo, o Juliano pelo direito, o Renato Augusto no centro. Dois volantes de estrutura. Um mais jovem e um mais técnico, digamos assim. E o Corinthians com dois jogadores laterais ofensivos. O Corinthians teve uma batalha duríssima com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez o Corinthians suar, e o Corinthians fez o Atlético Paranaense suar sim. Ninguém estava levando grande vantagem, o Bento não tinha feito grandes defesas, o Corinthians teve boas articulações no meio de campo. Enquanto o Corinthians, na sua defesa também, praticamente, o Cássio não trabalhou. Aliás, no primeiro tempo, nos 45 minutos iniciais, o Cássio não defendeu. Vários chutes do Atlético Paranaense, todos para fora, ou bloqueados, defendidos, etc., pela zaga corintiana. Então, o que se via? O Corinthians tentava as criações com posse de bola, passes curtos, passe em profundidade, e tinha dificuldades de encontrar o encaixe perfeito. E sentia a necessidade de jogadores mais velozes pelas alas, que é exatamente o ponto fraco do Atlético Paranaense nesse sistema que o Wesley Carvalho adotou para jogar. Quando um zagueiro saía no bote do ponta, dois ficavam com o Iro Alberto, ou seja, praticamente, um balanceamento na sua defesa. Então, o time era muito bem compactado, inteligente, físico, forte, técnico. O Canóbio, para mim, surpreendeu demais, como ele está jogando muito. Era atacante, virou o ala esquerdo, mas o Corinthians termina com o Atlético Paranaense no equilíbrio absoluto. 0x0 foi o primeiro tempo. Sentia essa necessidade de trocas. O Mano fez, a partir de alguns minutos do segundo tempo, viu que o Corinthians continuava com as mesmas dificuldades, visto que conseguia os espaços atrás dos alas do Atlético Paranaense, mas não conseguia, com velocidade, fazer um contra um, fazer um desmonte da defesa do Atlético Paranaense. Assim, o Mano usa na alteração tática, fazendo o que? Sai o Gabriel Moscardo, recua o Juliano e traz o Matias pela direita e pela esquerda sai o Romero, que é mais lento ofensivamente para o Wesley, para tentar a velocidade. A alteração funciona, mas não com a construção, mas pela lambança. O Cássio dá um chutão, o Wesley disputa, o Bidu acredita, desarma, cruza errado e o Yuri Alberto cabeceia com um frangaço do Bento, que é um excelente goleiro, mas infelizmente ajudou o Coringão, o Bento dá fiel. De qualquer maneira, o Corinthians fez 1x0 e todo mundo, o medo era o recuo. Então o recuo do time é o medo de todo corintiano, principalmente no segundo tempo. O Corinthians não recua totalmente, ele faz uma parada, dá uma diminuída de ritmo, mas o Atlético vai para cima, o Corinthians depois tenta fazer a compensação. Não é um jogo em que o Corinthians vai se expor novamente, o Corinthians reduz um pouco a linha, não fica todo recuado, mas tenta fazer as jogadas em profundidade pelas laterais ou pelo meio, junto com o Renato Augusto e o Juliano. Um jogo em que o Corinthians foi inteligente na estratégia e conseguiu muito, algumas opções de criação, falta o refino. O Corinthians não tem o refino dessas jogadas. Muitas oportunidades perdidas, criadas, mas não concluídas, o Corinthians precisa também de velocidade. Um time muito técnico, que tem esse time que vem pela frente muito duro, que foi o Atlético Paranaense, efetivamente precisava de escapes. O Corinthians só conseguiu no segundo tempo. Não quer dizer que a estratégia foi equivocada. Eu acredito, talvez, que o Mano pensou em tentar um jogo mais de posse, trabalhado, que é a característica que ele entendeu, que é esse Corinthians, para cansar o adversário e tentar um contra um no segundo tempo. Bom, o que eu quero falar sobre quem entrou e quem saiu? Bom, eu queria falar o seguinte. A saída do Moscardo me gera uma preocupação, não pela opção do Mano, mas pelo jogo do Moscardo. O Moscardo está ainda muito abaixo. É um jogador que me chamou a atenção negativamente, novamente. Não fez um jogo ruim, não fez um jogo excelente, não fez um jogo muito bom. Fez um jogo ok, novamente. Muita disposição, algumas saídas boas, mas ainda não é aquele Moscardo que encheu os olhos de todo mundo. É um jogador que está no seu conforto nesse momento. Está no ok, certo? E a questão da mudança da ponta em relação ao Romero, o Romero hoje não fez uma grande partida. Fez uma boa partida. Uma partida ok para boa, certo? Taticamente correto, fez as movimentações, mas obviamente não tem a velocidade necessária para fazer aquele embate necessário nessa partida. Mas fez uma boa partida. Quem me agradou foi a entrada do próprio Wesley. Jogador que vinha muito abaixo durante as últimas partidas. Nessa, não. Essa ele entrou consciente dos seus atos. Não segurou muita bola, não reteve. Foi inteligente nas movimentações. Seja para atrair a marcação e tocar para o Euroberto livre, ou em algum momento quando ele quebra as movimentações que ele geralmente possui, que é a linha de fundo, ele vai para o centro, ele troca a passada e inclusive cria uma grande oportunidade para o Euroberto. Para mim, uma ótima partida no âmbito geral. Não fez esplendorosa, mas fez uma boa partida em relação, inclusive comparativamente, a todas as partidas anteriores. Então o Wesley, para mim, fez uma boa partida. Já o Matias não fez uma boa partida. Inclusive quase entrega uma bola que poderia gerar um perigo no Corinthians. não vem fazendo uma boa partida, partidas boas. Hoje não acertou o cruzamento, não acertou nada. Não gostei da partida do Matias Rojas. E eu queria falar sobre outro jogador. Dois outros jogadores. As três outros jogadores que é mais importante. Primeiro, Euroberto. O jogador que brigou o jogo inteiro. Se doou o jogo inteiro. Jogou pela esquerda, jogou pelo centro, jogou pela direita. Tecnicamente, pode não ter sido um jogo primoroso. Fez boas movimentações técnicas, mas não foi primoroso. Fisicamente, elevadíssimo. Acima do normal. Aliás, acho que foi uma das que eu vi que o cara se doou. Eu acho que ele doou o sangue que tinha no corpo. Certo? Então ele fez uma partida e mereceu o gol, digamos assim, pela doação que ele teve em campo. Eu já vi nas últimas partidas, partidas melhores do Yuri. Agora, a doação que ele teve foi um guerreiro. Os momentos que ele se manteve em campo. Outra coisa. Dessa vez, eu achei melhor o Renato do que o Juliano. O Renato fez uma partida mais consistente do que o Juliano. Principalmente, se falando até os 15 a 20 minutos do segundo tempo. Ou seja, 65 minutos de jogo. O nosso Renato Augusto foi um pouco melhor. Achando movimentações, caindo novamente pela esquerda. Mas fez boas movimentações. Fez o Corinthians trabalhar bem com a posse de bola. O Juliano não foi tão bem. Porque precisava, talvez, de um jogador mais veloz do lado dele. Ou na função que ele estava exercendo. Porque era o Canobi. O Canobi estava voando pelo lado esquerdo. Um monstro. Excelente partida do Canobi. Mas, por outro lado, quando ele é recuado, ele faz uma partida mais consistente. E quando ele muda para a função do Renato Augusto, ele também joga mais inteiro. Eu acho que o Mano cometeu o mesmo erro. Diferente, na verdade, um pouco. Da vez passada. Dessa vez, ele alterou os dois pontas. Ou seja, o Juliano e o Romero. O Juliano desce. O Romero sai. Sai os dois pontas. Só que ele mantém o Renato Augusto até o 40 do segundo tempo. O Renato Augusto já estava se arrastando. Assim, arrastando. Arrastado. A partir dos 30 minutos. Que ele trotava em campo. Andava em campo em velocidade um pouco mais elevada. Andar. Eu acho que o Mano tem que pensar um pouco a solução mais rápido possível em relação ao Renato Augusto. Ele não tem essa opção. Ele, às vezes, acha que é o Juliano. Às vezes, não. Mas, de qualquer maneira, o que me chama a atenção é que o Juliano, o Renato, não aguenta a necessidade que o Mano tem nessa partida. E o plano B do Mano ainda não tem para o Renato Augusto. Mas, pelo menos dessa vez, ele tirou os dois pontas. Manteve uma estrutura, praticamente, mas arrastou demais o Renato. Uma partida boa do Corinthians. Uma boa partida do Atlético Paranaense. Venceu aquele que errou, né? Menos. E aí, nesse caso, errou o Atlético Paranaense pelo seu goleiro. O Corinthians não errou com o Cássio e acabou vencendo. De certa forma, o Corinthians chega aos 40 pontos. Está praticamente uma vitória de se livrar da zona do rebaixamento. Talvez não matematicamente, mas no frigir dos ovos vai ser mais ou menos isso. Está certo? Então, vai Corinthians. Vamos para a nossa live agora mesmo. Curtiu? Se inscreve no canal, ativa a notificação. Vamos para a nossa live. Siga nas redes sociais e até a próxima.